Oi gente, tudo bem? Eu sou Nalanda, sou cantora e hoje eu resolvi participar de um desafio. Eu vou trocar o microfone e o violão pelo kimono e o palco pelo tatame. Vocês vão acompanhar comigo esse desafio de fazer uma aula de jiu-jitsu para iniciantes. Eu que nunca participei, eu estou bem nervosa, mas eu estou em boas mãos e eu conto com vocês para se divertir comigo nessa aula de defesa pessoal para mulheres, né? Vamos lá mulherada, vem comigo! Agora que eu já estou pronta, já estou a caráter, só explica para mim uma coisa. Por que que eu estou de branco e vocês todos estão com outras cores, principalmente as cores das faixas? As cores da faixa, ela diferencia a pessoa que tem mais conhecimento do que a outra, ou seja, é mais graduada e serve para as pessoas de fora saber hierarquicamente quem está mais avançado ou quem está menos avançado. É para isso que serve a faixa, além de amarrar o kimono. O que que você indica enquanto professor, por exemplo, para nós mulheres, tá? Qual que é a importância do jiu-jitsu comparado com uma musculação ou com uma corrida? O que que pode agregar no dia a dia, entendeu? Assim, em termos de saúde, em termos de força, ninguém vai se machucar, ninguém vai se ferir. Explica para a gente isso, porque eu tenho essa curiosidade. Sim, sem dúvida. A importância de mulheres praticarem jiu-jitsu, eu acho que se refere à defesa pessoal. Eu acho que o mundo é muito violento e não custa ter algumas técnicas que tu possa usar no seu cotidiano. Será que eu vou conseguir fazer alguma coisa hoje? O que que você sugere? Eu sugiro que a gente faça algumas técnicas de defesa pessoal. Você, uma criança, um adulto, até mesmo um idoso pode fazer essas técnicas sem problema nenhum. Eu tô bem acompanhada aqui. Vamos lá? Pode deixar comigo que disso eu entendo. Vamos demonstrar aqui mais uma técnica de defesa pessoal. Agora o agressor virá pelas costas e vai cinturar o oponente sem anúncio. Cinturou, melhorou a base. Pegou o calcanhar, puxou, sentou, cruzou as pernas. Abraça, abraça. Aê! Perfeito! Aline Virna, eu fiz, sei lá, 10 minutos de aula. Já tô cansada e olha que eu pratico esporte. Quanto tempo vocês fazem jiu-jitsu? Tá fechando três meses e meio agora. Eu já fiz há uns quatro anos atrás, eu pratiquei durante um ano e agora retornei e é a minha nova paixão. E na hora da conquista, namorado fica com medo, acha bom, acha bonito. Como é que é? Pois então, foi um elo de ligação realmente eu estar praticando jiu, que atraiu, né? A pessoa veio, faz jiu-jitsu? Não, eu faço. Poxa, eu também faço. E começou aquela conversa em fazer um rola comigo, fiz, gostou. O rola nada mais é do que a prática dos exercícios que tu fizeste antes, dos movimentos. E tem por tempo, cinco minutos, dez minutos, tu vai praticar sem parar. E aí agora é uma troca, a gente vai treinar juntos, enfim, une. Assusta um pouquinho os mais fracotes, mas é muito legal. Então, mestre, acabei a aula, dá pra ver aqui, ó. Tô suadinha, já tô suada, tô feliz. Coisa boa. Mas toda aula precisa de uma nota, né? Pra uma iniciante assim, ó, número zero, que nota você daria? Eu diria que você não é escola de samba, mas você é dez. Foi muito bem, parabéns, cara. Leva jeito, eu acho que tem que continuar praticando. Dei, mano. E aí E aí A E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.